Sentir dor, com certeza, é uma das piores sensações que passamos em nossa vida. Mas hoje eu quero te convidar a enxergar além da sua dor. E pra essa reflexão, uso como base o livro de Atos, capítulo 7 e 8. Nele nós vemos um pouco sobre a história de Estevão. Em determinado momento, Estevão estava cercado de homens que rangiam os dentes de ódio contra ele. Ele será morto e ele está prestes a levar pedradas até parar de respirar. Isso com certeza vai doer muito, isso com certeza doeu muito. Mas ele não se defende, ele nem sequer está olhando para aqueles homens. Estevão olha pra cima e sorri. Agora ele encara aqueles homens e diz, vocês conseguem enxergar o que eu estou enxergando? Eu estou vendo Jesus, olhem lá em cima. Ninguém olhou. Aqueles homens estavam culpados demais escolhendo as pedras. Você pode passar pela vida olhando pra baixo, buscando as pedras pra machucar as pessoas. Ou você pode soltá-las e começar a olhar pra cima. Ele estará lá. No começo não vai ser tão fácil vê-lo. Mas ele está lá. Quando você finalmente soltar as pedras e encontrá-la, você vai ver que as pedradas, elas virão. Mas você vai estar tão ocupado com ele que a dor você nem vai sentir. Bom, esse foi mais um quadro F5. Espero que essa palavra tenha feito sentido pra sua vida. A gente se vê na semana que vem com mais uma reflexão. Que Deus te abençoe e até a próxima. A gente se vê na semana que vem com mais uma reflexão.